Olá! O filme que você vai assistir agora é seguramente um dos mais cultes da programação do Telecine. Traga-me a cabeça de Alfredo Garcia foi feito num momento especial da vida e da carreira de Sam Pequimpar, o diretor que reescreveu a história do western e dos filmes de violência através de obras-primas como meu ódio será a tua herança. Em 1974, ele estava mais desiludido com a vida do que nunca. Seu filme anterior, Pat Garrett e Billy the Kid, foi feito sob todo tipo de pressão do estúdio, que mutilou o filme na montagem final, o que levou Pequimpar a ficar doente e cada vez mais mergulhado no alcoolismo. Traga-me a cabeça de Alfredo Garcia se tornaria então uma espécie de manifesto niilista do diretor, expressando todo o seu inconformismo com o mundo e com as relações sociais. Um mafioso mexicano oferece um milhão de dólares para quem lhe trouxer a cabeça do tal Alfredo Garcia, um Don Juan que engravidou a sua mente e ele descobre que Alfredo Garcia morreu num acidente de carro. Com a ajuda da namorada, que foi amante de Garcia, ele vai atrás da cabeça premiada. O que move Bane, a princípio, é o dinheiro, mas aos poucos ele vai percebendo que não há saída para a podridão do mundo em que vive e passa a desenvolver uma estranha relação com a cabeça do mundo. Mais uma vez, Sam Pequimpar despeja banhos de sangue na tela, coreografando a violência em câmera lenta, uma marca registrada a sua que ficou tão banalizada no cinema atual. Mas, ao contrário do que pode parecer, a violência nos filmes de Pequimpar não necessariamente funciona como uma catarse libertadora. E, em Tragam Meca, não dá para dizer que ele sinta mais fascínio do que repulsa em relação a ela. O que é indiscutível é a fúria que o diretor transmite num filme sujo, imperfeito, imprevisível e fascinante, como é a vida. É isso aí, até mais!